Hype? Hummm... Aí sim, hein? Vamos pra Fire Force. Fire Force é depois desse episódio 10 aqui. Esse epi... Hummm... Vou ficar igual o Deco agora. Ô mano, tem que fazer um... Tem que fazer um emoji fritando igual esse Deco aí, ó. Bora lá então. Episódio 10 da terceira temporada. Bora lá de play. Ué, tá mexendo aqui pra mim. Qual que é o nome do episódio? Vida Longa Rainha. Vida Longa Rainha, meu... Não estressa não. Vida curta e dolorosa. Gritando sobre terroristas no mundo espiritual. É você que parece louca. Eu tenho que ficar acorrentada no chão o caminho todo. Isso vai ser tão desconfortável. Desculpa, Rosa. Só compro ordens. Não dá pra me acorrentar a esse corrimão? Pra onde é que eu posso fugir? Por favor. É, já que você tá acorrentada, eu acho que isso não faz tanta diferença. Aquele momento que eu queria ser o corrimão. Obrigada, senhor. Pode me dar água? Não, sem água. Também não vamos te dar pedras ou fogo, então não impeça. Eu acho que tem água, mas não há o que você possa fazer com ele. Muito hater esse Danilo, mano. Eu espero que Mako e Bolly já devem ter aparecido pra nos salvar. Será que vocês estão bem? Se acham que nos fazer de repente vai dar alguma vantagem pra vocês usarem contra o Avatar, vão ficar muito desapontados. Dá pra aproveitar nosso tempo juntos em silêncio? E por que precisavam da Korra viva em salvo? Ela estava paralisada. Por que não a levaram quando tiveram chance? Você só tem que saber que o mundo está pra mudar e vai mudar pra mim. Então vocês ficaram presos por 15 anos, é? Poxa, deve ter sido muito chato. Na verdade, foram só 13 anos, mas parecem 30. Tá bom, mas o que vocês fizeram nesse tempo todo? Cantaram músicas, fizeram artesanato... Não tem muito material pra artesanato numa cena de prisão vulcânica. Eu devo ter renomeado as constelações umas mil vezes, quando chove era sempre um grande evento. Eu teria matado por uma chuva. Eu ficava inventando uma história sobre os guardas. Que um estava com problemas com a namorada, que outro tinha o desejo secreto de ser chefe de confeitaria. Não muito, parece divertido. Deixa eu tentar com vocês. Você foi criado por uma irmã mais velha. O seu bigode surgiu quando você tinha 10 anos. Eu sinto, eu só tô sentindo uma atração oculta entre vocês dois. Duas em três. Nada mal. Orlin, quer parar de fazer amizade com os vilões? Desculpa. Gazan, amordasse eles. Estamos chegando. A gente tem que ter um jeito de sair dessa prisão antes de chegar à Rainha da Terra. Calma aí que eu tenho um plano. Essas aeronaves que a corporação Repolho vendeu pro Reino da Terra são bem mais baratas do que as mais impulsas futuro. Oh! 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 Materialzinho vagabundo. Não tenho como tirar essas algemas. Preciso das chaves. Me dá cinco minutos depois grita socorro. Imagina a Azami descobre ser dobradora de ar também. O livro está marcado para o Avatar chegar. A aeronave já saiu de Forto Bosco e não está chegando em poucas horas. Excelente! Traga ela pra mim assim que pousar. Essa aí, Danilo? Pode pegar pra você. Pessoas aqui que capturaram dois amigos do Avatar. Eles querem apresentar Nossa Senhora pessoalmente. Sabe que eu não recebo caçadores de recompensas. Sim, claro, eu disse isso a eles. Mas disseram que tem informações que podem interessá-la sobre a localização dos seus luminadores de ar hábitos. É mesmo? Bom, mande-os entrar. A velha da lancha. Sim, eu lembro desses dois. Ah, cara, eu não ia não. A velha da lancha é muito importante para vocês na prisão. Ou os outros dissidentes. Bom, eu soube que vocês têm informações para mim. Espero que não seja um ardil para tentar aumentar sua recompensa. Não queremos recompensa, majestade. Pode considerar esses dois um mimo de agradecimento por ter tempo para falar conosco. Mas isso é muito magnânimo Bom, onde estão os meus dominadores de ar? Eu ficarei feliz em contar quando entregar o Avatar para mim Quem disse que temos o Avatar? Como eu soube, não é importante Mas como eu descobri, outros podem descobrir E isso pode deixá-lo em posição muito difícil Ah, é mesmo? Majestade, prender o Avatar vai fazer as outras nações virarem-se contra a senhora E exigir equilíbrio ao Avatar Em pouco tempo, estará no meio de um incidente internacional Mas se me deixar levá-lo hoje Ninguém saberá que ela esteve aqui E terá seus dominadores de ar de volta sem interferência Nós dois ganhamos E o que planeja fazer com o Avatar? Seria por acaso adequado atender os... Não é da sua conta, não? Eu só posso dizer que tenho negócios com ela Mas se eu for incomodá-la de novo Eu posso garantir isso Mano, essa rainha é muito folgada, mano Não, você é doido O que vai fazer com o Avatar? Não é da sua conta, não, minha filha Eu acho... Quem é você da Vila do Bom? Caraca, muito folgada essa mulher, mano Cara, se eu tivesse poder O suficiente Tipo, vamos supor que eu tô no mundo de Avatar E eu tivesse poder o suficiente Cara, eu ia fazer a terceira guerra mundial, mano Eu ia fazer a terceira guerra mundial Você é louco? A véia desce e cheia no raio do saco Pelo amor de Deus Ela precisa de ajuda Onde ela tá? Muito bem Agora vamos tomar o controle da nave Ah, mano, Fih Antes esse quarteto aí Da Lotus Vermelha Do que essa rainha ridícula aí Narcisista Nojenta Ela já meteu o pé já Eles estão lá Segura firme Bom, dizem que um pouso em que se sai um dump é um bom pouso Mas dada a nossa localização, não tenho tanta certeza disso Você é a engenheira O que acha? Vai dar pra voar de novo? Parece que não Mesmo se você dominasse o metal das hélices pra forma antiga e reparasse o dama da fuzilagem, não daria Estão todos bem? Como se você se importasse Calma, o que foi que houve? Oxe, poucas ideias Precisava de ajuda e aí me apagaram Desculpa, mas eu não podia deixar vocês me levarem presa pra rainha da terra Tem forças perigosas agindo, da quais vocês não sabem de nada Um perigo maior do que estar perdido no deserto? Não se preocupe, Kong Eu falei com o Bacien C antes de cairmos Só temos que esperar Alguém chegará aqui para nos salvar Eu não vou esperar por isso Temos que sair daqui e agora Se trabalhar com os outros, podemos botar a nave pra custodar Eu acho meio difícil Eu acabei de sair da sala de máquinas Parece uma caixa de areia Esta nave não vai alugar algum E nem vocês São nossas prisioneiras E é nosso dever transportá-las até a rainha da terra Você percebe que eu sou o Avatar, né? Não vai querer ir comigo Receio que não esteja nos deixando escolha Cumprimos ordens Mano, essa rainha é patética Vai Mano, ela... Ela age como se ela tivesse direito em cima das pessoas Tipo... Tipo... Ah, ela é minha Foda-se Sabe? Ah... Pelo amor de Deus, mano A pessoa mais desprezível... Não, essa rainha aí Eu não posso estar enganado Por ter esquecido dos Mas essa rainha aí É a pessoa mais desprezível Que já apareceu na franquia Desse desenho, mano Inacreditável Que mulher porca Nossa Dá ânsia de... Dá... Pelo amor de Deus Não é à toa que eu odeio... Véi, eu odeio realiza, mano Toda realiza é um lixo Meu ódio começou com Black Club, mano Temos que dar um jeito de sair daqui Antes que Zahir põe as mãos em cor Eu não vejo minha mulher e filhos há quatro anos Quatro anos? Os primeiros meses foram ótimos Finalmente pude dormir um pouco Mas... Senhor do Fogo não fica pra trás Eu acho que fica pra trás, mano O Senhor do Fogo queria governar em cima de todos Mas essa mulher escraviza É como se tudo pertencesse a ela, tá ligado? Ela quer escravizar Fala que pertence a ele O Senhor do Fogo queria dominar o mundo Sabe? Mas... Eu não lembro se teve alguma coisa do Senhor do Fogo Que, ah, você vai ser meu escravo e tal E tal, e tal Eu acho que escravizar pessoas É muito pior do que você querer poder Sabe? Reinar acima de todos É tudo ruim Mas eu acho que essa rainha é muito pior Muito mais nojenta E muito mais desprezível Escuta Colin Isso é com você Eu sei que consegue dominar o metal Você domina o metal? Eu não Domina sim Eu acredito em você Eu também acredito, bom Eu agradeço, Marco E cara, o prisioneiro Mas eu venho tentando Tentando e tentando E nunca fui capaz de dominar Nem mesmo um pouco Você sempre teve a capacidade lá no fundo Só não teve motivação Ele vai dominar o metal Mas agora é a sua hora Tira a gente daqui pra salvar a Korra Você consegue Bole 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 Nuk-tuk Nuk-tuk Mentira, tô brincando, gente Tá bom Tá bom eu Dominação de metal Salve, Anki Broxo Primeiro Boa noite, Emmy Danilo é maluco? Ainda tá muito avariada Mas acho que vai dar pra sair do deserto Bom, dá uma olhada Vê se dá pra ligar um momento Estou lendo Beleza Que ficha é esse, mano? Isso não é um espírito Que ficha é esse? Parece um tubarão Parece uma baleia Concorda, Anki Pera aí só um pouquinho, galera Que eu quero conversar um pouco com vocês Queria mostrar a quantidade de conteúdo que tem Pra os membros de prata ou superior no canal Vou mostrar pra vocês aqui rapidão Você sendo um membro prata do canal Você tem acesso às vozes O que que é as vozes? Vozes são os cortes das minha live Onde eu posto os animes, os filmes, as séries Que eu estou assistindo lá na live Inclusive eu convido você pra estar indo lá na minha live O link tá aqui na descrição A gente faz live de terça a sexta Às seis horas da noite E olha quanta quantidade que a gente tem De animes e filmes Tem muita coisa Mushoku Tensei, Steven Verso, Magi, Kyokai no Kana, Tava, Talinda de Yang Mas a diferença é que aqui Você vai ver sem censura Você vai entrar no link Você vai poder ver os vídeos sem corte nenhum O jeito que eu assisto Sem mudança no áudio Sem nada Então se você tem interesse Cola lá no nosso Discord Assina o membro Que você vai estar tendo muito conteúdo Eu vou estar atualizando também pra vocês Então se você me curte E você quer ver os meus conteúdos sem censura Você deve se tornar membro de prata Que você vai estar ganhando benefícios imperdíveis Bora lá continuar o vídeo né meu amigo Que eu já tomei um tempo demais de vocês Olha lá Fala apenas a verdade Ouviu? Talvez ainda possamos montar alguma coisa Pra nos tirar daqui Você quer mesmo fazer asas e flaps de sucata? Não, mas acho que podemos ter material bastante Pra improvisar o terejador de areia Como os domingadores de areia se deslocam São precisões de uma vela e algum tipo de pericol a te prender Vale a pena tentar Juntem todas as peças de metal Vamos mostrar a essa fera da areia Do que somos capazes Parece que ele tem pressa Esperem aqui A versatilidade de dobrador de arma é muito da hora De perigo da aeronave que traz as prisioneiras Achamos que a nave caiu no deserto de Siwong Que o avatar pode ter fugido Isso é ultrajante Mande outra aeronave rescatar o avatar imediatamente Já está a caminho, majestade Ah Essa mulher, véi O jeito que ela trata como se as coisas pertencessem a ela Acha que eles vão ter a sorte de capturá-la de novo Já vai estar longe quando eles chegarem Não interessa É o avatar, mano Tipo, qualquer um, tá ligado Qualquer um seria estranho Mas o avatar também É essa na sala do trono sem ser anunciada? Peço desculpas, majestade Mas não pude deixar de ouvir Que o avatar não se unirá a nós hoje O avatar ainda está sob minha custódia No entanto Me espelhotar as conversas reais Vai levar-nos para uma cela ao lado dos rapazes que vocês trouxeram Agora Se vocês dão valor à liberdade Vão dizer onde os dominadores de ar estão agora O trato não foi esse Não desculpa com caçadores de recompensa Cerquem esses bandidos e joguem-nos na prisão Até demonstrarem o respeito apropriado pela cor... Mete o pau Dá um... Como que poderia falar? É um golpe de estado? Não é um golpe de estado porque eles não é lá de dentro, né? Sei lá É... Acaba com o governo Mete o pau Destrói tudo Eu estou do lado de vocês, mano É isso aí Vamos juntos Bora É isso Não, mas dá na cara da rainha Toma Vem Sai daí de trás Vem Vem por aqui pra frente Vem pra cá pra frente Isso Você não ousaria atacar uma rainha? Ah, me diz que você ousa sim Eu esqueci de dizer uma coisa, majestade Eu não acredito em rainhas Acha que a liberdade é uma coisa que pode se dar ou tirar capricho? Mas para o seu corpo, liberdade é tão essencial quanto o há E sem ele não há vida E sem ele não há vida Há apenas trevas Caralho, qual que é o nome desse cara? Qual que é o nome desse cara mesmo? Como entraram aqui? Não se assuste Eu te amo, cara Eu te amo Parabéns É isso É isso Pronto, acabou com o meu desprezo total Agora vamos voltar Agora vamos voltar a torcer contra os vilões de novo Porque aquilo lá passava dos limites, tá ligado? Cidadãos como ele, não machuca Tá vendo? Esses caras é da hora Porque eles tem uma visão diferente Não tem como eu ficar a favor da rainha e contra esses caras, tá ligado? Os caras tem uma visão, tá ligado? Pode ser uma visão, tipo, que não é a melhor Mas eles querem uma coisa foda, sabe? Eles querem uma coisa que eles acham que eles estão certo É tipo o Thanos, mano Tipo o Thanos de Vingadores Ultimato, tá ligado? Pra ele, ele tava sendo o herói, tá ligado? Poderia tá agindo de uma maneira, tipo, errada Mas pra ele, ele tava certo, mano Ele deveria ter feito aquilo Eu acho foda vilão assim Porque são sempre os dois lados da moeda, né? Atenção, cidadãos de Parcense Eu quero fazer um pronunciamento A poucos instantes A rainha da terra caiu nas mãos de revolucionários Incluindo eu mesmo Eu não vou dizer o meu nome Porque minha identidade não é importante Eu não estou aqui para tomar o reino da terra Vocês já estão cansados de líderes dizendo o que devem fazer Está na hora de vocês acharem seu próprio caminho Vocês não serão mais oprimidos por tiranos É isso Caraca, foda É isso, porra Caraca, eu nunca pensei que eu ia ficar do lado dos vilões Mas eu estou com vocês O que é isso? Vai derrubar o... O muro? Porra É isso O cara tem um maçarico, mano O cara faz... O cara tem uma rainha da terra E Korra é a próxima Conheça-se, cara Ele é meu herói Fica quieto Você tem que nos livrar daqui com a dominação de metal Vamos, eu sei que consegue Essa é a sua hora Você disse que antes era a minha hora Eu sei que eu disse Mas agora é mesmo a sua hora Vamos Vamos Não foi você Não foi você Me escutem Eu vou libertar todos Mas antes quero falar com vocês Eu tenho uma mensagem para dar para Korra Eu acho que o bagulho só vai mudar Quando ele ir atrás do Zuko, né Porque ele é o rei da nação do fogo Aí o bagulho vai ficar estranho, né Porque o Zuko é da hora Agora essa rainha aí, filho Caralho, um tubarãozão mesmo, mano Acho que ele se foi Conseguimos iu Capitão A l audiência 1 Fui 2 1 2 2 1 2 2 2 3 Obrigado, Osami. Tenho uma boa cabeça sobre o sol. Desculpa por termos ficado perdidos. Eu não queria que isso acontecesse. Olha, se você já não confunde. Se for no conflito entre você e a rainha, eu sei que está acima do meu cargo. Tenho uma missão difícil. Boa sorte, Avatar. Capitão, nós ficamos muito tempo no deserto, ou tem mesmo um dragão ali? Oh, Zuko! Tudo bem, vamos beber. O deserto. Caraca, ele não vai morrer nunca, né? Acabei de falar dele e olha como ele está. Calma, garota. Achou que não viríamos te buscar? Ela fez igual eu faço com as minhas. Porque eu estou na nariz com o nariz. O que estão fazendo aqui? O Zuko também está só o pau da rabiola, né? Velhão. Quantos anos o Zuko deve ter aí? Uns 85? É 70 anos depois da série original, né? Ele já tinha uns 18, 17? Nossa, então ele deve ter o quê? Uns 87 anos aqui? Caraca. Eu a conheci quando era uma garotinha ainda. É muito bom pela de novo a batacola. É bom ver você, Lorde Zuko. Obrigada por me largarem, Zalvo. É, me desculpe por isso. Mas como vocês nos acharam? Eu sou o detetive da polícia. Você achou o papo e o bolo? Na estalagem disseram que foram capturados pelo pessoal de Zalvo. Não sabemos onde estão. Souberam da Rainha da Terra. O que tem ela? De novo, o reinado da Rainha da Terra chegou a um fim abrupto e violento. Mas em C mergulhou no caos. Paterneiros e saqueadores invadiram o palácio. O Lotus Vermelho. O que é isso? É o nome do grupo que vem tentando me capturar e derrubou a Rainha da Terra. Eu lamento, mas isso é só o início, barão. Foda. Muito da hora. Muito foda. Esse... Eu não decorei o nome de ninguém, mano. Nenhum desses quatro eu decorei. Esses quatro, esse quarteto aí, já é muito, muito, mas muito, é muito melhor que o Amon. Muito, muito, muito melhor que o Nalak. Muito. Tipo, quilômetro de distância. Mas ainda tá quilômetro de distância ainda, pelo menos por enquanto, de se tornar uma Azula. É... Não sei, né? Vamos ver esse arco aqui. Tem gente que diz que tem vilão mais forte que a Azula, né? Corra. Eu ainda duvido. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai ter mesmo. Mas... Pra mim, esse quarteto aí tá sendo foda. Principalmente esse do... 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 Do Ai, que deu conta da... Daquela da Rainha. Azula é insuperável? Eu também acho que é insuperável, mano. Mas... Vai saber, né? Vai saber. Acho que a Azula... Surreal, a Azula. Eu... Tipo assim... Azula é o tipo de pessoas que a gente ama odiar, né? Ama odiar. É Zahri. Isso. Pra mim, o Zahri é o melhor vilão de Avatar. Vamos ver, né? Só dele ter feito esse... Esse episódio aqui. Com a Rainha, já... Já ganhou o meu coração. Não, não, não. O Zahri ganhou o meu coração. Não, não, não. O Zahri ganhou o meu coração. Eu prefiro o Zahri também. Então é esse que é o... O famoso... Melhor... Que é a Azula. Vamos ver, né? Porque eu não vi tudo ainda. Vamos ver quando eu acabar. O que eu vou achar. Eu vou falar com vocês o que eu achei. Quem vai ser melhor. A Azula. É porque muita gente confunde, né? Tipo assim... Eu falo que eu não gostava da Azula. Eu sempre criticava as coisas dela. Mas as pessoas sempre confundem, né, mano? Porque é assim que um vilão tem que ser, tá ligado? Quando você odeia um vilão... É porque quer dizer que tá dando certo, né? Quer dizer que ele tá sendo um vilão foda. Aí muita gente acha que eu não gosto da Azula, de fato. Mas não. Como vilão ela é foda. É porque são assim que eu não gosto deles. Eu não gosto dele. Eu não gosto da Azula. Tchau, tchau.